Baruch, minha prima estava sentindo muita dor na coluna, cara. E o médico falou que ela estava com escorregamento vertebral. Isso é possível? É sim, Anderson. E quando esse escorregamento é para frente ou para o lado, é chamado de espondilolistese. Vou te mostrar como é. Vamos supor aqui, a L3 referente a L4. A L3 é a vértebra de cima, a L4 é a vértebra de baixo. Quando essa vértebra de baixo, no caso L4, ela vem para frente ou para o lado, fica desalinhada com a vértebra de cima, no caso aqui, a L3. Isso é espondilolistese. Existem quatro graus de espondilolistese. O grau 1 é o escorregamento de até 25%. O grau 2 é o escorregamento de até 50%. O grau 3 é o escorregamento de até 75%. E o grau 4 é o escorregamento de até 100%. Então, no início dos 75%, no grau 3, ainda pode haver um tratamento quiroprático, que vai resolver. Agora, os 100%, a partir daí, eu aconselho que não tem como resolver, é melhor uma intervenção cirúrgica. Tá certo? Outra coisa também. Para você ter certeza qual foi a vértebra que escorregou, é necessário um exame de imagem. Tá ok? Uma outra coisa. Estamos fazendo aqui uma demonstração. Se você não é um profissional da área, não deve fazer de jeito nenhum. Tá bom? Porque existem outros casos, existem outros fatores para que você possa fazer esse ajuste. Então, vamos supor o seguinte, que o escorregamento foi para a frente, não foi para o lado, foi para a frente, da L4. A L4 foi para a frente, referente o que? A L3. Então, um problema na região lombar. Perdoe. Como se deve começar o procedimento? Deve desbloqueando a região torácica para ir tirando a pressão. Tá certo? Como houve um escorregamento, então houve tipo uma hiperlordose. Tá? Uma hiperlordose. Então, vamos aqui. Primeiro, desbloquear a região torácica para ir tirando a pressão da região lombar. Você aponta seus dedos para cima, já que a lesão é na parte inferior, embaixo, aponta os dedos para cima. Começa aqui da torácica superior. Aqui da T7, por exemplo, e vai desbloqueando. Tá ok? Inspira. Solta o ar. Isso. E faz o ajuste. Vai desbloqueando. Ó. Isso. Muito devagar, com muito cuidado, porque com certeza está muito dolorido. Tá? Antes, propriamente, do ajuste, tinha que falar antes, mas vale a pena falar agora. Você primeiro vai fazer o quê? Uma massagem para tirar toda a tensão da musculatura. Tá? Você pode usar de outras terapias, um infravermelho, para ir desinflamando mais, uma acupuntura, uma ventosoterapia. Tá? Amacia bem aqui, ó. A musculatura. vai ficar mais fácil. Tá certo? Aí você vai agora, ó, fazer um ajuste no início da região sacra. Isso já vai ajudar. Ok? Ó. Inspira. Solta o ar. Ok. Já vai ajudar. Pede a pessoa para respirar, aliviar um pouco, porque pode haver uma dorzinha, algo do tipo. Tá certo? Então, eu tirei toda a pressão trabalhando na torácica superior até inferior, até a T12. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar abaixo da L4. Então, como eu falei que é uma inclinação, eu vou fazer algum ajuste na região lombo-sacral. O paciente de maneira lateral, tá? Ele um pouco rotacionado para a maca. Eu vou dobrar o joelho dele, a perna, o joelho da perna superior, relacionado à perna inferior, acima da região poplita aqui do joelho, tá? Relacionado aqui ao joelho. Ó, atrás do joelho. Suspendi. E vou fazer um ajuste na região lombo-sacral. Ó. Eu vou colocar a perna dele aqui dobrada, colocar meu joelho em cima do joelho dele, forçando para baixo. A minha mão rotaciona aqui, ó, o ombro dele em direção à maca, tá? E vou colocar a minha mão aqui, ó, na região sacral aqui, Aqui. E vou, ó, e vou fazer o ajuste. Eu empurro a minha mão para mim, tá? Ao mesmo tempo que eu jogo o ombro dele para a maca, empurro para mim, enquanto eu abaixo o meu joelho sobre o joelho dele e faço o ajuste. Bom, como o escorregamento foi para a frente, eu fiz também o outro lado. Terminando de fazer o outro lado, o ajuste, eu vou fazer o quê? Pedir para o paciente ficar em decúlpito ventral, eu vou fazer uma massagem em toda a coluna dele, principalmente na região lombar. E pode ser usado, além da massagem, outras terapias, como colocar aqui um infravermelho, um estirpeterapia, um magnético, algo do tipo. e também fazer aqui uma ventosa terapia, uma acupuntura, de acordo com a terapia que você conhece. Tá bom? Então, meu nome é Baruque Magno, natural pato e criopraxista. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, curta, divulgue para outras pessoas. Foi útil para você, pode ser útil para o seu próximo. Até o próximo vídeo!